Vou levar agora na cara ali, ó Você, velho Ela é Zika Eita Olha ela Meu Brasil Pô, rapaz, muito obrigado, velho Caralho, moleque É sobre ele Eles são Zika Eles são Zika Eu já mando logo na live do showblog Calma, mano, a bola ficou lá na área Calma, calma Não, mano, os gols que esse moleque fez Eu tenho que falar, rapaz Foi assim, ó, a bola tá na área Só chamadinha Toca, toca Vai, toca Vai, vai, vai Eee É só um valentinho, bebê Eee Ela tá olhando Ela tá olhando Ela tá olhando Eita Eita, dando uma chuva aí Chegou isso Bora 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 Calma, calma, calma Vamos pegar pepita Vamos lá no palco Deixa eu pegar pepita Opa Opa, 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 opa Calma aí Vamos pegar aquele ali, rapaziada Pegar uma pepita, rapidinho Tomar uma tótica e um Opa Mano, como é o nome é isso aqui? Amigão Como é o nome é isso aqui? Hã? Como é o nome é isso aqui? Cheira aí Cheira aí Pai, o meu nariz é grande Já dá pra sentir de longe já, tá ligado? Qual é o nome? É gin com chuebs, irmão Eu te passei a caldo gin com chuebs por quê? A gente já tá há dois dias só tomando bebida com Red Bull Aham Querendo ou não, pai Não, mas isso aqui eu gostei Tem que ficar acordadão, tá? Entendeu? Eu quero ficar peço Nada não Nada não? Você falou alguma coisa, filho da porra Não falei nada não Falou nada não? Não, eu falei Deixa eu mostrar só a tua cara aqui só Ahn Não, eu falei com que é essa pepita Já entenderam tudo já, né chat? Não, eu tô falando qual é a pepita essa aqui Pra eu falar como era colocar Gin com chuebs Hã? Gin com chuebs Gin com chuebs Gin com chuebs? Por isso que eu tô falando eu não tô entendendo Gin com chuebs Não, 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 não Desculpa Você vai falar Fala aí Você tem que aprender Gin Gin Con chuebs Ai fudeu Não Con Con chuebs Cuebs Gin com chuebs É Amigão Opa Ei Chuebs Chuebs Fala lá Fala pra ela Chuebs Ela entendeu Sabia não Será que ela entendeu mesmo? Será que ela entendeu? Será que ela entendeu? Você pediu o que? Você pediu o que? Mas chega fora, tá muita água Você pediu o que? Chuebs Chuebs É isso Cara, entendeu mesmo? Não entendeu? Com Traps Caralho Entendeu, caralho Brota aí, brota aí Um, dois Quer câmera também, pai? Olha Olha Fala O que? Tomar amarela? Aqui, ó Virou uma dozinha Que isso? Vem 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 Tu quer matar nós, né? Vai Vai, vai Vai, vai Vai me matar, filha Aê Toma Segura Obrigado Pode tomar? Seu bebê enorme Bora Ele tem metade do filho Ei Não, Bru Cadê não, Bru? Oxê Oxê Como é que tá? Tá bem? Não falei de você, não? Não, não Não Que que tu tá vendo? Não vai virar, não? Vou virar naquele jantão Vai virar, vai Vai, vai Vem, ó Bora tomar Bora Bora beber Vem, rapaz E aí Aí, ó Como é que tá? Vamos beber? Tem cuíla É, cê não brindou, deu azar, pai É Vai querer não? Calma aí, calma aí, calma aí Ô, 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 ô Mais um isso aqui Mais um Isso Bora Vamos tomar Bora Vamos tomar Pera aí Valeu Já bebeu? Caralho Lília Tá louco Bora O chá te pediu Não O chá te pediu Uma só Tadinho É pouquinho Só pouquinho Tira Tá bom, só vou botar mais um pouquinho pra você Tá bom, tá bom, menina Tá pago Tá pago Vai, Pepe Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai Valesca, tem muito aí, Valesca Porra Ó Agora você vai Vai, bora Vai, bora Bora E aí, meu amor Não grita comigo Entendeu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Bebe, bebe, bebe Vai, tira Vai, tira Escore 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 Vai Pronto Respira, ó Não Respira Respira Isso é água? Respira Tem por dentro, será? Mas eu quero Entendeu? 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 Você já trocou seu voo? Água Cadê? Já trocou seu voo? Já Não, eu vou outro, amanhã Caralho Ei, você tá botando pra fuder, né? Eu aposto em você, viagem Tá rasgando a passagem, pai Se você fizer, ó, perder dinheiro, tu vai ver Bora Se vira Ó, tem 51 nele, tá É, água Pode beber, energético Lá Grita Pior do que o furo Cadê a porta do álbum? Cadê a porta do álbum? Cadê a porta do álbum? É hoje É hoje, 9 da noite 9 da noite 9 da noite? Nem vai botar meia-noite, pra gente já tá ficando Vai tocar, vai tocar a nossa música aí, hoje Sem contar A música não lançou ainda Poder A gente deu um dinheirinho, aprendemos com vocês Damos um dinheiro pra ele. A gente viu o John. Entendeu, né? Vocês falam isso e agora ele vai tocar o site inteiro de vocês e vocês estão fodidos. Gente, é mentira, a gente não deu dinheiro não. A gente tá aprendendo com eles, mas é verdade. A gente deu, a gente deu dinheiro pra eles. A gente viu. É porque a gente viu vocês dando dinheiro pra comida chegar mais rápido no quarto. Vocês não, o John. Ah, mas dinheiro move montanha, né? Sim. Dinheiro move montanha, né? Qualquer cenzinho ali, né? Uma incentiva. Vocês esperaram quanto tempo? Três horas. E vocês pagando. Não, foi mais de dois. Tá, peraí, tá diminuindo. Fala a verdade. Aí você pediu sete e meia. Chegou, mais de nove e meia. Vai ser que vocês comeram o café da manhã e depois voltaram e pediram mais claro. A noite. Agora de noite. Agora de noite. Dezenove e meia. Dezenove e meia. Tu fala dezenove e meia? Claro que eu falo tudo como tu fala. A gente não fala assim, mas a gente não é assim. A gente não almoçou. A gente comeu na piscina pastel. Vocês que não acordaram. Só dormiram o dia inteiro. A gente não meia muito. Você viu oi ontem no final quando eu tive que, né? Recarregar as energias pra mostrar. Eu acordei três. Na verdade, ela me acordou três. Porque se ela não me acordasse, eu tô dormindo. Acordei três, dormi de novo. Acordei cinco, dormi de novo. Vamos lá na pista. Pra onde? Pra pista. Bora. Bora lá na pista. Bora. Vamos lá, vamos lá. Agora? É, hoje o chato é pedido. Vamos lá. Bora na pista. Ai, você pegou. E aí, Bioc? Fala comigo, bebê. Bora lá, pista. Bora, não, bro. Bora lá, lá. Hoje já tá pedido aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, não, bro. Qual foi? Eu consegui pegar o avião amanhã, piaca. Não, dia oito, né? Ou 10h, hein? Amanhã? Mas você vai querer pegar dia oito pra quê? Ah! Ah! Você quer pegar o avião dia oito pra quê? Não, é porque eu ia demorar agora. A menina conseguiu bater bola pra mim amanhã. Ah, entendi, cara. Eu não consegui pegar o avião amanhã. Eu consegui agora. Pegou a visão? Pegou a visão. Aí a menina que veio a carasta... Como é que é? De graça. De graça. De graça pra mim. De graça. Pegou a visão? Pegou a visão? Pegou a visão, pai. Então é isso. Ó o viado, ó o viado. Tá bem-vinda. Ó o viado, eu tô melhor do que ontem. Viado. Eu olhei pra ela. Eu dei risada na hora, você viu? Eu lembrei do... No body shot. Ah. Vamos o quê? Ah, ah. Tá entendendo. Opa, chegou na cama. E aí, galera? Vamos lá, vamos lá. Hoje eu vou pegar uma mulher pra carai, viu? É o quê? Hoje eu vou pegar a mulher, viu? Daqui a pouco, hein? Vai pegar a mulher, ó? Tá entendendo, porra. Vamos embora. De vir aqui? Tchau, é muito alto. Depois eu vou pegar a mulher. Viva aqui, ó . Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. 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 O Yuri, cara, o Yuri tá no quarto, ele não tá aqui não. Oi galera. Oi galera. E aí? Ô Dabrut, você tá de bom? Todo mundo? Tá ficando com ninguém? Não tô fazendo o quê? Não tá ficando com ninguém? Tá mudado. É gente, o dobro já foi do creme Olha aí Não é? Agora tá calmito Tranquilo e calma Você tá calma também Eu tô tranquila e calma demais Ei, eu percebi que você tava tranquila e calma Que o atacante de ontem não conseguiu ir pra cima de você Não conseguiu e nem vai conseguir O que? O que? Nosso monstro, John Block Quando a gente gosta, ninguém consegue Aprenda um homem Viu, nobro? Quando você gosta, ninguém consegue Tomar do seu fuma Pronto, eu gosto E o teu sentimento alto Cara, eu vou procurar o Iore Cadê, cadê? Mano, eu acho que ele tá no quarto aí, já viado Piuque Fala Eu não Eu não Ele já beijou umas vinte e três aqui Cadê? Cadê? Manda, eu mando um Um barzinho pra atrapa Vai Ai, não usou AK9 não, amigo Olha Eita, toma Ai É a dancinha do Pyong, não tem jeito Abandono Você tá conteiro, né? É o quê? Você tá conteiro, né? Ah tá, então ele beijou vinte e três sim Bora, bora, bora Ô, o Jato tá comenteando Cadê aí, Yuri? Yuri, rapaziada, eu vou dar o papo reto pra vocês O Yuri tá indo pro quarto Tá falando que tá indo dar uma metecada Ninguém tá vendo nada Ele só manda áudio Batendo no armário Fazendo uns bagulho meio estranhos Mas ele vai botar, tá? Ele postou um story bebendo no quarto É, eu botei, eu botei, Marga, eu botei Aquilo ali se chama Stories pós-tranca Entendeu? Você deu uma, aí você posta stories Eles vão, né? Vai, tu acha que ele vem lá? E o quarto? Eu tenho cartão, queijo, bora Meu Deus, eu tenho cartão Pode flodar 50 centímetros Entra aí agora Caralho Caralho Daqui a pouco eu vou fazer um show aí Se eu chegar aqui eu não vou secar não Vou deixar você mais molhado aí Olha que um sabor Vai lá Vai lá E arrumei até o número do quarto Foi rápido, fácil E vai ser eficaz, tá bom? Vinte e três era o trem Mais tarde, vinte e três era o trem Sem live, sem live Ai, ai, ai Ai, vamos embora E para pegar alguma de vocês O que eu tenho que fazer? Aproveita, ó Já a niga tá comendo Você não tá, tá ligado? Vira a câmera, vira a câmera Vira a câmera Bora lá, bora lá, bora lá Vamos embora, passeada Vamos no quarto Vamos ver essa live A maquiada, tá passando loucura Tá conversando aqui, ó Tô trocando ideia, pá Tá ligado? Calma, calma Tô escondendo aqui, ó A árvore Vai, 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 vai Vai, 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 dobrou Mexa-reira, mexa-reira dobrou Vai, 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 dobrou Vai, porra, cada hora tem mexa-reira Vai, 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 vai Incho, 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 cachorro Aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Essa eu tô trocando ideia naquele jeito, ó Pateado Mãe, 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 acho que não manda em nada também Agora vamos descobrir Eu quero descobrir a porra do Yuri O cago Ou o chério O que você prefere? O Yuri tá no quarto Eu não vou entrar não, porra Aí tu quer que eu vou entrar no quarto E eu vou ver E aí ele trançando Olha a altura Daí eu nem entro Agora procurar o chério Achei o chério Olha o chério ali, ó Oi, poxa, boa noite Estão gostando da pesca? Gosta Querem água? Querem água, acho O que tem? O problema é o chério Peraí, vira aqui Peraí, gente Gostam de mim, né? Eles querem sorvete, irmão Pronto Agora eu quero sorvete, né? Querem coxinha Deixa eu virar aqui Chega, gente Vai me ajudar aqui Deixa eu dar um palmar Ai, Gabrinho Gostoso Vamos O que que é isso aqui? O que que é isso, chato? Eu tô louco, cara Onde vocês estavam? Caralho, poa Agora vai ter conteúdo Nessa porra, caralho Vamos atrás do conteúdo, caralho Toma aí Vamos agora, hoje Vamos agora, hoje Vamos agora, hoje Vamos agora, pai Vamos agora, pai Vamos agora, pai Vamos agora, tá brava comigo Deixa eu ir pra comer Vamos agora, tá brava Vida Tô filmando eu ainda Dá um oi pra lá 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 Ai, cara Vamos atrás do conteúdo do chat Mano, tem muita gente dando droga aqui, cara Não dá pra filmar muito, não, mano Oi? Vamos filmar uma cara Ô, o Yuri O Yuri foi transar, garoto Ô, o Yuri foi transar Olha o último visto do Yuri Ele postando foto com o Gizão na mão Assim, ó Lá no quarto Depois do sexo Faz cinco minutos que ele foi E ele postou o visto Ele faz quatro Então você faz as contas Cinco, quatro dá um Um minuto do sexo Mano, seu papo Eu vou lá achar o mago Calma Eu vou lá achar o mago Olha lá Só for o conteúdo do chat Vamos lá achar o mago A passeada Falar aí Trabalhar Você quer que o mago Trabalhar, não? Tu quer que eu machuquei? Não? Pra onde, então? Tu quer que eu machuquei? Não 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 E aí, como é que tá? Tô tudo bem, graças a Deus Quero mandar um beijo pra todas as pessoas que estão assistindo Até uma hora dessa Vendo a gente Beijo pra vocês Boa Então bora Cadê o mago? Chofrói Tá atrastando? Tá atrastando? Quero ver Chofrói tá atrastando? Tá, tá começando a mulher lá Tu quer ver? Uma é de mulher Duas! Que vê? Que vê? Viva, viva, viva Aqui ó Aqui ó E aí Cane, cadê? Tá, não é? Cadê? Cadê? Não, cadê? Cadê? E chica, porro! E correu? E aí que eu... E aí, cânica? Ai, ai! oi oi tem outro ali também tem a minha ali ó a cadeira oi 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 Chama ele, vamos falar pra gente brincar de beijo ou tapa. Ah. Pra gente fazer beijo ou tapa, chama ele. Tá, deixou. Caralho, meu Deus, como é que eu vou achar ele? Como é que eu vou achar ele, meu? Escuta, meu Deus. Aí, pô, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ele tá chamando. Olha quem eu achei, tá me brincando. E aí, minha tropa? Fala dele, gargai. Ô, chato, eu sumi de novo, mas tô muito louco, mano. Já tô doidão, chato. Salve, família. Cuida. Tu tava onde? Fui no quarto tomar banho, parceiro. Toma banho? Só isso, né? Ele falou que ganhou só uma ducha. Você tá sozinho? Não. Ei, pô, cara. Mano, teu bom? Oi, bom? Teu bom? Eu fui tomar banho, caralho. Não, deixa eu falar que é bom. Deixa eu falar. Você é só que banho quem foi tomar, né? Você é só que banho quem foi tomar, né? É isso mesmo, mano? Ó, tá viado. Nossa, para ir para o pai é presente, tá viado. Poxa, essas paradas de ficar beijando em live, mano. Eu não curto muito. A manhã vai pegar com o tempo, mano. Eu gosto, tá ligado? Eu gosto de tacar para chupar uma agulha, cara. Ó, vem cá. O cara tá chamando você. Vem cá. Vem, cara. Oi. Aí, ó. Aí, ó. Não, bro. Não, bro. Você tá rindo, já. Você tá chamando? É o quê? Tá na mão, cara. Vamos brincar de beijo, beijo, tapa. Beijo, tapa? Ok. Tá a festa inteira? É. Vamos. Vamos. Agora, beijo, tapa. Vamos? Bora. Bora. Beijo, tapa. Beijo, tapa. É, assim, vai chegar na pessoa e vai, assim, um beijo ou um tapa, um servinho ou um tapa. Bora aí, tchau. Boa, boa. Vamos, 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 vamos. Beijo, tapa. Beijo, tapa. O material é pica, assim. Cadê o Marco? Marco. Ah, pronto. Como o Marco não tá aqui, se você quiser, eu seguro você fazer, entendeu? Se você quiser que eu seguro, você me fala. Cara, vai tá muito bom. A partida da... Prepara, aposta de mim, aposta de mim, louco. Já vou foder todo mundo, ó. 53 vezes. Vou foder, ó. Meu amigo, meu amigo. Seria um tapa. Seria um tapa. Foda a bolada. Aêêêêêê! Meu amigo, seria um tapa. Ouça. Seria um tapa. Seria um tapa. Seria um tapa. Seria um tapa. Isso, aêêêêêêêêêê. Querou, caralho. Queira, querou, caralho. Caralho, batendo a boa, tá batendo a boa Tati, você tá solteira? Não dá nada, não tem aí não Aqui, aqui, aqui Ei, ei Você namora? Um beijo ou um tapa? E você? Tapinha Ei, minha vida, oh Dá um tapa Um negão gostoso desse é brincadeira, hein mano É porque Não me interessa eu vejo a pessoa, eu já vejo a farofa toda Eu tô aqui pra dançar Você acha que falou respeito tá solteira? Não Não, amigo, aqui ele não bejou ninguém, eu não daria muito pra viver Ele não sabe falar não é Ele não sabe falar que ele tá pra nem beijar Ai que delícia o verão Olha, olha Olha Eu tentei, viado Poxa, ele não tem o creme, ele não tem a tatuagem Eu não sabia que, eu não sabia que era pra lá Virou lacração agora, é? Pera aí, eu tô no lugar errado Eu tô no lugar Pô, pô Ah, tenta, tenta Tenta Tenta! Tá com vergonha? Tenta! Não faz Que aí? Pera hora Da minha filha É muito ruim O cheato gaga falou que quer ir embora, miado Caprino, pegadou você, viu? Caprino, muito antes de amizade Não seria um tapa Eita, muito bem Caprino, você tá passando roda Caprino, você tá passando roda Agora, me ajuda, me ajuda Arrumou a mulher É, para, abaste de mim, abaste de mim Lá pra trás Eu acho que ela tá aqui escondida, viu? É, ela não queria aparecer Cadê o John? Cadê o John? Tá lá dentro Calma, calma, pera Não atrapalha, calma, calma Um beijinho, um tapa Um selinho, um tapa Um selinho, um tapa No cabrito Eee, já era cabrito Calma aí, desculpa, Marcos, desculpa, Marcos Não é mal, Marcos? Desculpa, desculpa Ele é o DJ, coelho, sempre com a gente Um beijinho, um abraço Um selinho, um tapa No meu amigo Um selinho Boa Beijo É que é vindo um alvo Vamos procurar outro Eu quero mais, eu quero mais Você quer mais? Eu quero mais Aposta de mim, aposta de mim Tem quanta vez? É, tem quanta vez, né? Aposta de mim Vem pra cá, coelho Gente, eu não soube em paz Aqui pro meu aqui Está aqui pra gente Comecei lá O que? É o que? Ô, Charlie, pode ir mal Eu tenho a nariz Foi mal, Marcos, desculpa O que importa é Pode gravar Sarapa Raiz Obrigada, meu amor Não quer participar da brincadeira? Vira a câmera Vira a câmera Vira a câmera Virei uma levo hoje Entendeu? Pode ser assim É, bota aí, Alvo Bota aqui, Alvo Ó, ela vai ser Virei um levo hoje Ó Um garoto Um selinho, é Ela já falou Vou dar um tapa Vai, mas um selinho é um tapa Rapaziada Ela virou pra amiga dela E falou Eu vou participar Eu vou dar um tapa Tá ligado? Eu não quero saber Porque eu não acho ele bonito Não, mas ele é Não, mas vem cá E aí eu quero saber Será que é que é o do nadãozinho? Só dá uma voltinha aí na live Pra rapaziada te conhecer É, é, é É, é É, é É, é, é É, é o do nadão Preciso E aí eu disse assim Obrigado, meu comandante Obrigado, amor Pode dar um beijo Abençoado Ambara, cabrinha E a sua vibe Então vem pra cá, meu comandante Bota amanecer Vai chegar, hein Aí, ó, aí, ó Vai, 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 vai Vai, 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 aí, ó Vai, 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 vai Tá com isso? Tá com isso? Tá com isso? Vai, pai Sinceramente, a gente A brincadeira, a brincadeira A brincadeira Serviu a tapa Ela deu sem querer, a rapaziada Ela não queria aparecer beijando Vai começar, camarilho Vai, 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 vai Vamos deixar o povo beber mais Trata Quer que a gente entrar lá dentro Ou vamos ficar aqui mesmo? Vamos achar o show Vamos achar o show Vamos achar o show Vamos Vamos achar o show Não dá... Não, mas a alave... Não, mas a alave... A gente tem a pulseira agora, ó. Como é? A gente tem a pulseira, né? Não, mas eu... Nós estamos com o John aqui... Passa o palma e entra no palco. Vai entrar agora, tipo, pulseira? Passa a pulseira, palma. Tá bom. Pulseira, palma. Pulseira! É o PROMMA É, o PROMMA Pulseira! Pulseira! Um! A gente tem a pulseira agora do filme, atraiu ela, Não tem nada, não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Agora tem carro de luz E o céu não vai dar Onde é que é que é que é que é Essa noite é a melhor Não tem nada Não tem nada Vai lá pra mistério Vai lá, tá bom Vai, meu Deus Essa noite é a melhor Um por dois e dois por um Quem gostou faz barulho no palácio Começou com barulho no palácio Até cima Eu tô documentando o que vocês querem ver Pra que o tempo esquecer Se vai ser sempre assim Vem me gravar a bênção e eu vou ver Vou colocar aqui todas as drogas Toda fogosa e a gente vai Tindo o lobby de tampa É gostosinho, safadinho, vai Até de manhã Ah, você eu lembro de ontem Você vai viver perigosa Viver perigosa, amiga do chocolate Ah, tira o modemote, vai tomar no pulo Tira o modemote aí Ah, tira o porro do modemote aí, caralho Eu tira agora, tudo aí Não, você não tira no programa, vai Vai tomar no pulo Vamos documentar a chat, caralho A galera que vai até de manhã A galera que vai até de manhã Dá um grito na palácia E a barraz A galera que vai até de manhã Vamos falar de amor Tá pedindo Cadê o cabrinho? Alô, mãe A rainha nos recebeu, essa é pra você Viva perigosa Viva perigosa Viva perigosa Viva perigosa Viva perigosa Não, contou o Dio, contou o Dio Filma aí no palco, deve ficar filmando o palco Ninguém faz conteúdo, filma aí Filma o palco aí Escolhe, escolhe Escolhe quem você vai beijar Ele beijou todo mundo A boca dele tá zerada Confia, confia, confia Amiga Eu sou seu amigo, quero seu bem A boca dele tá zerada, não beijou ninguém Você não vai pegar baba de ninguém Vai, vai, não, confia, confia Vai, 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 vai Nossa, 0-1 Vai, vai lá no gado Da porra Fica esse seu amor Eu falei, contou que eu ia entregar Chate, vem comigo com o portão, tá garantindo, caralho Agora eu destravei, vambora, porra O GL-01 vai tomar no cu Galera, eu tô travado, desculpa, tô tentando, porra Vambora Oh, Fly, meu amor Afabação, música Eu não tenho, eu tenho tanto medo E de ficar sem o seu amor Sem o seu amor E pra ser ruim sem o seu amor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vambora, vambora Mais um, mais um Não, 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 não Não, 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 não Não filmou Seja bem-vindo, prazer em esse dia, meu amor Muito obrigado por convidar a gente aqui hoje Um papado diferente Para você Hoje ele não beijou ninguém Você vai tirar Vai, 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 vai Vai, vai Vai, Gago, cara, vai pra cima, ela quer te manjar. Vai, Gago, chega justo, Gago. Braco demais. Não, 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 não. Sem respeitar. Não, 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 não. Ele tá todos os dias, conversa com o Cléris, por favor. Mas quer dizer que é uma honra especial, ainda mais tá do lado de Santa Ana, esse abateiro, essa dupla, esse trio, não é um outro de três estrelas. Não, não, não quer, não quer. Respeita aí, respeita. E é uma honra gigante, tá aqui cantando pra vocês. E quanto mais vocês gritam, quanto mais a gente vai ficando. Vocês vão gritando, mas tem mais, tem mais outro. Se vocês quiserem, tá? Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Coringa, seu nome. Eu tenho que ser uma salvação, meu nome. Opa, 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 opa. Opa, vem aqui comigo, opa. Opa, Gago, vem aqui. Vem Gago, vai, vai. Foi no vazio ver a distrada, eu não hui esca e lá na cachaça, foi ali, foi bem ali que eu a conheci. Vai Gagua! E assim ó Sai, sai Gostosa Falou minha Ele tá com machucano Meio de Otapa Não, não Vai tomar no cu, cara Você é malandro Faz completinho Faz completinho Completinho Oloma Oloma, caralho Oloma Vai, vai, vai Os três, vai Vai, você Vai, Jó Vai, Jó Vai, Jó Vai, Jó Vai, Jó Eu entendi, eu entendi Eu entendi, eu entendi Depois eu vou passar aqui Me chamou, vou fora Ai, no brotelão Hello, my brother How are you? Thank you É um bro Hó Olha lá Quem gosta de falar Uma garacinava da hataziu Pê, não dá 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 Isso sim é conteúdo Dá live, dá live Arruma uma amiga pra ele Por favor, mano A gente tá aqui no Valgaron, no Valgaron Tá ligado, vamos? Vamos coletar, vamos coletar Que andai, Jota? A gente tá aqui parado, é aqui mesmo Vamos documentar Caralho, mas tá foda Tá foda Vai lá, vai lá, vai lá Vai cá com o caralho Calma, porra Puta que pariu Bora, bora, bora Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá 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 Vai lá, vai lá, vai lá 4, 5, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 1 E neles! E Nely, Iotaba! Um Werd aqui está muito ruim, o volso já está alto aqui Eu vou beijar o Gilsona Tem que ter mão para trás, mão para trás Tem que ter mão para trás, é pistolinho Lógico, lógico Vai Gilsona Gilsona, Gilsona Ai cabritinho Ai Gilsona Que delícia, gol, gente Vai, vai outro, vai outro Opa, deixa aí, deixa aí Vai, 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 pergunta, pergunta Ai, cara, tu puta Ai, cara, tu puta Ai, cara, vai puta, tá chateira É puta Vai Ai Ai, porra Viado Para, para Ei, calma Tá, cara, vai Tá, cara, vai Agora, vai Ei, ele tá afobado, pai Vai, que caramba, pai Ele tá afobado, pai Caralho 2000 Vem, vc Vc Jesus Jesus amado Vambora Mulher casando é quanto mais que você parece Vem, 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 vem 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 Mas o que? Olha a rapateada, a gente tá contigo. Rapaz, rapaz, rapaz. Aí ó, aí ó, aí ó, aí ó. Quem gostou faz barulho pra nós? Começou a cair uma chuvinha aí, só que a gente para ou continue? Continua, né? A estima já foi, né? Terceiro dia de farol. Tudo bem. Beleza, coloca seu nome. Luísa! 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 Tamo aqui ao vivo, fazendo uma brincadeira saudável, né? Tô aqui na farol. Pois é, porque essa vez você passou um bagulho, não falava. Eita! Você só perdeu com o Fiore, verdade? Vai dar um selinho. Mas eu já percebi nessa brincadeira. Oi? Poxa! 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 Você mudou de terra? Você mudou de terra, né? Não parou. Não parou. Eu já participei. Lê! 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 Mas eu tenho algumas pessoas falando que sim. Tem muitas falas. Já foi, tá vendo? Só sim. É, tá lembrando. Eu fui a primeira. Mas não eu colo brum? Foi porque ele foi. Mas aí, nós estamos aqui numa gincana. É tapa na cara ou selinho? P. Puta que pariu. Porra! Porque ele foi. E é pior que, caraca! Você parou de me expor, hein? Está me expondo por quê? Relaxa, relaxa Vai dança, dança com a mina Fly, vem dançar, dança com o cabrito Dança com o cabrito Esse cara é muito lento Vai dança, dança com o cabrito Vai dança com o cabrito Vai dança com o cabrito Música Sai da Rê, Coreia, caralho! Sai da Rê, SIG LING! Sai da Rê, SIG LING! Sai da Rê, caralho! 1,30, 1,30! Lembra o documentário! Vamos fazer... Vamos fazer uma entrevista! Pegou quando? Hoje me trocou quando? Você tem algo, alguém, pra beijar hoje? Você tem um alvo hoje? Fala no meu ouvido um alvo! Eu não vou contar pra ninguém, fala pra mim! Infelizmente, o alvo não tá ninguém no BDJ! O pessoal bem lento nessa porra! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vai pegar quem? Você quer arrumar confusão nessa porra! Vambora, vambora! 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 Eu vi pra quem você tava mandando mensagem! Vambora! 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 Assim se entrega, assim se entrega, a gente tem bom não pra dizer Vai te dar um canto? Meu Deus, esse cara é muito feio, mano! Pelo amor de Deus, mano! Assim o VDJ tava por aí! Pelo amor de Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Maravilhoso, sejuve o preço Tiada, se vai acabar o pederio Maravilhoso, sejove o peso Maravilhoso, sejove o preço Maravilhoso, sejove o preço É só tapa na cara, caralho Com que chame, sejove o preço Pô, a última chute. Última chute. Dá um conteúdo pra nós aqui. A gente tá com brincadeira. Selinho ou tapa na cara? Ou tapa na cara? Pode dar um tapa forte na cara. Selinho ou tapa na cara? Tá com brincadeira. Tá com brincadeira. Meu Deus, não. Você com cabrita agora. Que monte de monte é esse cara? Agora é com o cabrita. Bora, cabrita. O VDJ tá se queimando, velho. Por favor, mano. Quero ver na nossa imagem. Eu chamei uma porra de um barco pra ele aparecer lá, velho. O VDJ tá louco, né, chato? Eu não tô aqui pensando em... Eu tô chamando um barco pra ele me puxar ou entrar fora do barco pra levar com o chão. Chame ele aí pra nós. Ah, 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 ah. Coisa, leva o nosso lá no palco lá, velho. Vai, velho. Melhor me esperado, agora eu vou cantar por na nossa palavra já sou a Karim Você mora de Lúcia, mora de Lúcia, mora de Lúcia Se eu não chegar de você passar, me dar a cara que eu já conheci o mal Mel, pega a sua, cheirinho Eu vi Você também vai ver essa daqui a pouco, você é boa Que eu te contar, te amigando o que eu tava fazendo agora Extraso do jogo da disposição da polícia E aí 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 Eu tô com pulseira nenhuma, viagem, pra apanhar. Olha! Nossa! Só olhando pra estadiando o vídeo, né? O que é isso? Que banhar! Chocóis! Olha o coqueiro, conta pra ele! Espera aí, quando ele tava aqui com ele, ele tava aqui com ele? Você tava aonde? Eu não tava aqui não, pera ai Quero ver tua cara, você tava aonde? Tava por ali, e ai papai? Fazendo o que irmão, a mulher conversando? Tu tava conversando com a mulher? Tu tava conversando com a mulher? Para a verdade, não mete não na cara Eu tava comendo, eu tava comendo Tava conversando com a mulher Não, eu tava comendo, comendo Você tem que trabalhar Segura, to trabalhando Pera ai, me da essa porra ai Não, pera ai, não Segura, segura, segura Ô, cadê o Yuri? Cadê o Yuri? Sei lá, foi pra puta que eu parei Ô Viado, é foda Chade Não da pra ele chegar lá do chão Porque quando a gente chegar lá Já vai começar a se parar, entendeu? Então deixa ali, deixa o celular Daquele jeitão, ali ó, na frente É que o bicho é uma droga Então, ó, tá pra entrar no palco ou não? Tá do perto Tá pra entrar no palco? Pelo menos Vamos pegar uma pizza lá, pizza, pizza Pica, pica Não, pico Pica Brica Briga Vamos pegar uma pizza lá, pizza Ah, pizza Vamos Bora E aí Vou pegar uma pizza lá Pedem pra nós Esse aqui, é pitaglande, tá? E aí Pode pedir, pode pedir Mais grosso e lá é bem fino. Mas é que tá muito bom, eu comi já. Vou voltar ali daqui a pouco. A menina falou volta sem a câmera que nós se beijamos. Quem? Viado, você tá beijando, não tá? Eu beijei uma menina só e decelinha. Olha a cara. Tá pegando a boca ali, viado. Tá pegando a boca ali, ó. Ó o fogo, cara. Aonde? Quem viu? Eu tô surdo de negócio? Tô ouvindo. Meu, brá. A base da Virgínia é toda na minha boca. Essa base é boa, velho. É, rapaziada, devagarzinho nós vamos chegando. Viu, vocês tem que ter? Devagarzinho, boa, boa. Tem que ter paciência. Eu tô devagarzinho, eu vou acostumando, não tô acostumado. Mas vocês podem me xingar aí, tem problema não. Eu pedi pra você, né? Com licença. Eu já sabia. Eu pedi exatamente pra todos vocês, ó. Pra mim, né? É. E o meu amigo Gago? Não, eles não querem, eles não com fome, não. Nem cabrito? Não, tá com fome. E aí, chat? Vamos movimentar essa porra, chat. Eles estão servindo algum tipo de conteúdo ou não? Fala pra mim. É cara do Gago. Não. Vambora, foda-se. Cansei de ficar sentada. Olha não, Gago, vamos querer, vamos. Você não viu o que acabou de acontecer, não? O que aconteceu? Não vi. Aí, Mar. Me conta. Tomei 17 tapas e beijei uma mulher e dois selinhos, não tem problema não. Tu fez beijotapa? Eu tô 3 barra 17. Mas eu, mas eu, mas eu, mas eu pontuei. Mas eu tô, é negativo, mas eu pontuei. É possível uma coisa dela. Lógico, lógico. Tu tomou 17 tocos? Não, não foi 17 da minha amiga. É beijotapa então? É isso? O que foi meu filho estar com maquiagem? Tô, tô, olha aí. Tá um pouco, tua boca tá meio seca. Não sei o que foi isso, velho. Tá nervoso, velho. É pouca pizza, tem demais. Gente, não fui eu documentando. Não fui eu documentando. Não sou eu documentando. E aí? Não sou eu documentando, parei. Sobrou. Eu, Marco e o Cabrito. O Gélio foi roletar. O Gélio foi quem? O Gélio foi roletar. O que que é isso? Roletar é andar por aí, eu acho. O Yuri, eu acho que foi fazer amor. O Yuri, ele tá comendo a festa toda, né? Ai meu Deus, desculpa falar assim. Mas só tem hora ele tá com uma no quarto. Não, fala que eu tô vendo. Ele tá indo. Eu não sei quem é, mas... Tá rolando. Acho que é como e é só. Mas ele tá... É uma só? Não, não é um. Não. Tá casado. Mano, o Yuri é forte. Ele que tem vergonha de fazer... De beijar em live, ele tem vergonha ainda. É, eu sei. Ele falou pra mim. Ele falou comigo que tem vergonha, mas o bicho é forte, velho. Vocês acham que não? Ele desenrola, velho. Só que ele tem vergonha. Ele vai acabar com toda a pinça. Ai, bebe. Olha quem chegou. Fala. Eu sou de bosta, vocês estão estragando, hein, mano? É o quê? Eu sei. Eu vou pegar uma pinça. Ele falou o quê? Sei lá, ele fica bebe, ele começa a ficar louco. Vamos esconder o bosta que ele falou. Não é? Gélio, não me desafia, Gélio. Olha. Não me desafia. Como é que ele fala na câmera? Não me desafia. Quando eu for... Ah, vai desafiar assim. Calma. Ele vai vim aí. Ele vai vim aí. Vai vim. O homem tá com raio. Fala, piuque. Isso aqui é muito perigoso, né? Não? Acabou tudo roubando o seu óculos. Eita porra. Meu, meu, meu. Ele arrola ruim. Tem cabarela essa noite. Ui! Ai! Tem cabarela... Fica doidão. Eu encontrei aqui no café da manhã. Ele ligou o bate, maluco. Aqui não. Claro que tá com nós. Tem pra onde? Tô sentindo fogo do Caio e do Nobru, hein? Vou entrar lá dentro. Pegar uma abinha. Vou falar na lenda. Tem que ir lá dentro do Caio e do Nobru. Vou entrar no canal. Tem que ir lá dentro do Caio e do Nobru, né? Tem que ir lá dentro do Caio e do Nobru. Eu tava comendo o caralho, todo mundo sumiu, aquele arrombado ali ó, tá ali ó, meia hora ali ó, documento ali, conversando com ela ali e querendo fazer as pazes. Aí some da live também, aí fica essa live bosta aqui do caralho. Oi? Que isso, gente? Calma, caralho. Tá bosta mesmo, nós não tá entregando, nós não tá entregando conteúdo, cara. Não tá entregando, velho. Mas a pizza é boa. A pizza é boa, a pizza é boa. Aí ó, pizza aí ó, do Marcelo. Documento da pizza do Marcelo. Marcelo Pizzaria. A avenida, você sabe que terão isso? Olha lá. Ai, caralho. Dá um pedacinho, dá um pedacinho ali ó. Claro, até dois, não, um, dois não, só um. Vamos querer, vamos querer? Vou, vou. Se for pra ficar nessa velho, eu pego minha mulher e vou embora. Boa, boa. Ui. Ai. Não tem que acabar essa noite. Ui. Ai. O pior é que o rango aqui da festa é bomba, caralho. Ô, rainha amada. Tá conselhinho na boca desse filho da puta aí agora. Vai, caralho. Vai, caralho. É. Ele é muito fraco. Não aguenta, não aguenta, não aguenta. Só as senhoras quando ele me ligar eu também volto. É. Mais uma aí pra comer, papo reto Onde tem um refrigerante, precisava de um refrigerante Aqui atrás, ó É de dois Cadê a perla? Vamos lá Cadê a perla? Cadê a perla ali? Na verdade, cadê a perla? Cadê a perla, viado? Eu vi Pegou meu verbo, deu pra mulher dele e foda-se Oxi Nunca mais devolveu Olha Olha lá, quem tá lá 01 de São Paulo, ó Todas as festas que tem, ó Olha, ela tá chamando E ela vai pegar a câmera, tá mais na bola Vem da gunha, boda-boda Dá uma tolerância com você? Não, tá comigo, viado Tá, deixa eu documentar Cadê? Cadê, cadê? Bom, onde você vai? A live tá com você agora Você que é apresentadora Você que é apresentadora, tá? Eu vou documentando Vou chamar ele É, meu parceiro Tá, beleza Estamos na live aqui de John Vlogs Ela é apresentadora agora É hypado esse negócio, é hypado Dá um oi aqui, ó Dá um oi, ó Ele vai ganhar a coroa Ouça que dá Olha Você vai ganhar a coroa? 01, 01, São 01 Vai ganhar a coroa O que isso significa? O céu zica, cara Você já beijou por mim Hoje? Então, hoje eu vim Completamente no foco De fazer música e arte Junto com o meu amigo MC Daniel E meu amigo Oruan Maurin Você é da Main Street aí Exatamente A música salva vidas Leva ó Salva e tenta tudo Só desculpa Vim pra beijar muita mulher Eu tô cheio de mulher Só pela sua humildade A gente vai achar uma mulher Bom, senhor Claro, velho Só pela sua humildade Sou tímido Ah, mas aqui tá foda Aqui tá foda Aqui tá foda Aqui é a vau Vem com a bebida direito? Não, cachaça Vem, vem, vem Vem comigo, chat Vem com a bebida Eu tô igualzinho, pô Vamos provar, pê Vou já me matar Vamos, velho 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 Você tem algum shot? Tenho Balena? Tenho vodka Tachaça Vá, a gente vai tomar um shot Vamos comentar essa porra aí, ó Não, um shot Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não A vaga já tá muito louco Quero estar em piróxia De ir mal e muito louco Deu um whisky com a gente? Não, não, não Aguinha, aguinha Aguinha, aguinha Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não A gente tá documentando aqui Deixa aqui uma... Me bloqueou no Whatsapp e no Instagram e disse que eu deixei se fudeu. Vem comigo, mano. NPC? Vocês estão me chamando de NPC? Vocês querem ver a live acabar agora? Então, ó. Tô, curte aí, ó. Calma aí, vou pegar aí. Valeu, parceiro. Olha. Eu sei quem é. A gente foi lá... Não, 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 não. O homem tá lá. Nosso iPhone, nosso iPhone. Tá comigo não, viado? Vai, zumbi que você pegou. Vai, vamos parar de brincadeirinha. Obrigado. Viado, viado. Viado, viado. Não, não. Não, não. Tá me ouvindo, então? Tô. Eu tô doido de escutar música porra de tubarão, viado. O cara tem que te mora. Eu queria escutar música do... Quem vai trocar depois aí dos meninos que você tá nejo? Eu não tô pra saber. Vai ter pose aí hoje? Eu tô querendo... É, é, é... MC, Daniel, é pose? Não, pose não é demais hoje em dia. Não? Eu tô louco. O bagulho é o seguinte. Quem ficar pôndo o mod do emote aí, ó. Vocês que é o... ADM, como que é? Da Hype Buds. É, Hype Buds. Ficar pôndo o mod aí, ó. Mod do mod, ó. Emote. Caralho, tio. Deixa o pessoal falar, viado. Calma aí, pô. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Vamos trabalhar. Vamos fazer alguma coisa? Você tá aí, ó. NPC. Vamos agir. Vamos gravar. Vamos fazer alguma coisa. Não tá fazendo nada, viado. Vamos, vamos agir. Vai, dá um conteúdo aí pra nós. Pará, 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 pará. Tá, vai. Dá um conteúdo aí pra nós. Pará. Dá um conteúdo aí pra nós, velho. Pará, pará, pará. Vai, mano. A noite toda não dê um conteúdo. Vai, mano. Dá um conteúdo aí pra nós, velho. Não, mano. Deixa eu me algar. De novo, emojo. Vou ficar mais. Eita, o clima ficou pesado. Eita, o clima ficou pesado. Mas o que é? E o couro segue com medo? E o couro segue com o meia dor? Ele não tava um problema no quarto lá, Antio. Oi? Ele não tá mais. A gente tava todo mundo no quarto do lado dele. Eles não estavam vendo? Era. Quem? No primeiro dia eu apela ele. Você apela ele no quarto? Não, a gente. Tinha muito mais ontem. Rapaz, eu não tô sabendo desse áudio também não, não vou mentir. O 2303. Ai, é esse mesmo. Eita peixe. Eita peixe, rapaz. Eita, falta mais. Como é que vai ser a trezeira? Eu tava filmado. A gente tá no quarto na cama. Aaaaah. Que bonito. Mas o meu filho tava com a blusa dele. Aaaaah. Onde que é? Onde que é? Não sei. Onde ele vai estar? Não, não vou aparecer mais não, mano. Agora eu vou viver minha vida com a minha casa, entendeu? Ninguém quer criar conteúdo, eu não vou ficar com um ponto aqui, que eu tô toda hora em que eu passei um posto com dois povos. E aí? Cadê o Yuri vindo de hoje? Vamos tirar com o Yuri vindo de hoje. E a rainha que virou? A rainha perguntou pra ele o que que é o 22 pro Yuri. Que que é? E aí ele respondeu. Free Fire, ela não queria escutar, você falou que é o tamanho do seu pau. A rainha perdeu na cara dele. Ele é um gato, né? Ele é. Ele é, ele é. Quantos anos ele vem? 22. São anos também? É tudo 22. É tudo 22. É tudo 22. Tá novinha ali, tá... Tá no auge. Imagina se ele toma um tatalo, hein, rainha. Será? Tá no auge. Mas com o 22, um sarge demora pra subir no pau um pouco. Demora com 22? É rápido, não? Tu não sabe, né, gago? Acho que o gago... Não sei, eu não sou médico, ué. E eu não fico olhando se o sarge demora subir na minha pomba. Tinha que você falar, não, eu não tenho 22. Ah... Eu tenho 23 anos de idade. Você tem quantos anos? 23. Fiz 11. Fui dia 5, fui dia 5. Fui dia 5. É Sagitário, né? É? E atleticano também, eu tô esfugado. Obrigado. Eu tô esfugado também, meu sonho é Atlético Mineiro. Ah, Atlético Mineiro. Eu conheço meu... Meu pai tá fazendo Labras. Sei, sei. Não, Labras é Minas mesmo. E separa bem, Minas. Eu atlete cruzeiro lá em Minas. É assim, ó. 2.5, né? É a 2.5 fala... 50, 50. É isso, mano? É a 2.5, 2.5. Leve lá. 2.5 Ben. 2.5 Ben. Chama. Lógico. É muito boa. É boa? Eu não acredito. É, passava no SP3 também, passava. Era boa. Eu não lembro antes que passava aqui, mas tá ligado. Olha, tem uma série muito boa, que não faz nenhum lugar nenhum que é. Tags é 20 show. Não conheço. É uma série lá, a protagonista da Orange is the Black. Tá ali Orange is the Black. Já. Eu não assisto séries. Sério? Tem uma muito boa que... Ou assim, você não assiste séries. Eu dormo em filme. Não tá fazendo um live agora? Não. Pega um filminho da Prime Vídeos. É, e assim. Assusta a turminha e tal. Você gostou. O que é isso? O que é isso? O que é isso, Val? O que é isso, Val? O que é isso? O que é isso? Não. Tá caçado, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Tá bom. Clima tensa, mano. Clima tensa entre os brothers. Clima tensa entre os brothers. Mudeu. Brothers and sisters. Clima tensa entre os brothers. Mudeu. Vou chorar. Ih, boa, boa. Aí, gente. Cadê meu copo? Vamos lá, vamos lá. Cadê meu copo? Que ele ali? Não, não. Vai, vamos lá, fugiu. Qual é a fruta, tio? Obrigado. Nossa, mano. Ó, vou lá pra frente, cara. Bora. Papai, entra lá, vai. Vou pegar minha segurança. Eu vou entrar, Paulo, entendeu? Cadê minha segurança, cara? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, vê se isso é whisky. É o quê? Vê se isso é whisky. É whisky? Eu não tô com coisa que identificar. Vai lá, já vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Não, eu quero achar, eu quero saber cadê a pele do meu baby, velho. Já dá porra. Olha lá, o Cabrito lá, o Cabrito. Olha lá, amigo, hein? Olha lá, o Cabrito chamando lá, olha, vira ele lá. Ah, então é conteúdo, Jânio. Olha lá, amigão. Ele tá chamando, filma ele. Eu não quero te deixar sozinho. Não, velho, tô enjuriado, filho. Vamos lá pra frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aqui tá igual briga de pai e mãe, filho. Eu tô só calado. Tomando tapa do chat, tapa do soto, e eu vou calar. Tá travando o chat, o que é isso? Abaciana, já vai começar o jogo agora. Agora, ó, já tá o papo. Se a gente vai tá ruim, a gente tese pra pista. Não, 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 não. Não, não, não. Entendeu o trovo? Meita porra. Como é que vai na inglesa? Vamos lá, vamos lá. 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 Tá indo embora. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Trax. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Miram, me deu. Me mostram. O que é essa, porra? Tá bem, Lidão? Como é que tá essa live aí? Online. Eu tenho que ser mais agarrado pra aumentar o filme. Você tem que ver tudo aí? Você tem que ver tudo aí? Eu acho que ele vai pegar a vida lá, hein? É isso aí, deixa aí, vou te casar aí, me vou trair, vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que o Pananá é ruim, né, Manão? Tá pra dentro, viado. Aqui não tá ruim, né? É ruim, né? Queira a pista, ó. É. Ô, Manão, então, queira? Bora, vamos lá. Peraí, tá aqui. Cadê os outros amigos, hein? Vai ver. Bora lá, pista. E aí E aí E aí E aí Achei aí, minha vida. Foi mal, viado? Foi mal, caralho! Tô te falando, foi mal. Eu passei. Eu fui passar por cima assim, aí pum, bateu. Quer conteúdo? Eu quero É uma margonha Ele falou, vambora Vambora Cadê o inseto? Vecil Inseto Olha como ele vem Vem no conteúdo Vem no conteúdo Esse cara tem que estar na larica mesmo Que isso aqui está pegando fogo Amém Que porra é essa? Era uma pizza, tá ligado? Mas agora eu acho que Vai comer mais não? Um rapidez? Vai comer mais não? Eu vou comer, mas o que? Você quer, irmão? Não, 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 não Não quero não Eu estava só perguntando Eu estava só perguntando, caralho Eu divido com você Não, não precisa Eu já comi Por que você não pede chorando Que eu não faço chorinho? Papo reto Entendeu? Calma Qualquer choradinha Olha a palavra errada Olha aquele agrado Olha a palavra errada Olha o cabrito lá Ele está muito acelerado hoje Você é louco Ele está muito acelerado Não dá não, Gélio? O bichinho está um lar 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 Você é uma pessoa muito especial Você é uma pessoa muito especial O bichinho está um lar Conta da minha mulher lá Mas se você discursar Eu queria cantar a música pra você Eu separei pra você Então vai Posso cantar? E aí, João? Essa é muito... Só pensei em você Certo? Dá o tom, dá o tom pra mim, por favor Essa é a tinta e tal Ela toca bem no coração É mais ou menos assim Amor e raparigas é amor 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 Eu achei que ela estava chamando em live. O marido, pelo amor de Deus, é brincadeira. Marco Túlio está aí. Fala alguma coisa, vai. Marco Túlio, meu filho, cadê você? Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada, meu povo. Vocês sabem que hoje é a celebração do meu aniversário, é a minha data preferida do ano. E se vocês estão aqui celebrando comigo, é porque cada um de vocês é especial na minha vida. Eu vim na história de alguém que estava com alguém. Eu quero agradecer a esta nova label que eu criei para o meu adulto aqui. Olha, contratantes, só chamar no e-mail da minha bio, que eu quero agradecer, mas de verdade eu quero agradecer. Essa label que tem a carinha, é ela. Dica em produção. Eu quero agradecer esses três caras aqui. A desse, silêncio é isso aí, né? É uma label. É, a manila é a label. É, a imagem dela. É, gente, para quem não sabe, o Zé Baqueiro e o Natal, veio depois, mas o chão do avião, ele fez parte de toda a minha história. Na verdade, o Igor Melo está aqui e ele sabe que desde quando a gente não tinha nada, a gente tinha para o seu show, estava na beira do palco, gritando lá para você. Então, você fez parte da minha vida e da minha história e até hoje você continua nela, porque você sempre vai ser o comandante, você sempre vai ser esse cara foda que me deu a oportunidade, acreditou na brincadeira. Até agora então, ter você aqui comigo é uma honra, sabe? Eu sou muito só fã, que eu admiro demais você. Esses dois caras que estão com você também. Estou procurando conteúdo. Um cara excepcional que é você, Alexandre. O cara sabe que eu fico pôr uma porreta falar aqui para vocês, mano. É que mano, os caras estão solteiros, cara. Se entrega aí para as vidas, vai aí, dança, toma fora. Toma fora mesmo, pô. Vamos curtir, caralho. Eu estou casado aqui, mano. Então, para que ele trava o teu com vocês, cara. Estou entregando a vida. Porque vocês são que fazem parte desse aniversário, meu amor, que está ali atrás de você. Vou dormir na rua hoje, cara. Vou dormir na rua hoje, cara. E eu estou muito feliz. Vai deixar meu amigo dormir na rua? Ele tem vergonha, ele é vergonhoso. Mas é bom que isso conta, né? Porque está foda. E se tiver algum bom naquele que eu partir, eu darei o primeiro pedaço. É tudo fácil, né? Então, está bom, galera. Então, dá o pau. Ah, eu estou... Não, mas é sério. Eu quero que os moleques curtam, velho. Eu quero curtir com ele. Mas fica parado, velho. Oh, Adeus. Eu estou demorando o aniversário, eu quero muito forró. Posso te contar um negócio? A partir de hoje, Você entrou para o BDJ. Eu estou apassado! Ei, Joe Brogan. Corre, Draco! Só fica! Eu quero bater o chão. Bater o chão. Ei! Você vai ter que catuar agora aqui, ó. BDJ. BDJ. Olha aqui, mostra aqui, ó. Eu vou me falar que você está de namorado. Mas o clã vai ser BDJ. Bora-se embora, bora-se embora. BDJ, passa o Jó. Novo membro. Eu também sou o que você está de namorado. Você é o que eu estou fazendo. Eu estou levando a palma do mundo do Brasil e me perder. Eu estou levando o mundo do céu e o meu corpo. Eu estou agindo o meu machão. E você é até o nosso final. Eu estou levando a palma do Brasil e me perder. Você pode ir para lua. Bora! Bora lá! Bora cantar um tonelzinho. Bora! Não! Vamos para onde? Vamos viver. Olha a lua! Olha lá, tchau. Tchau! Não, não. A galera... Ô, Val. Val, a galera tá cansada, deixa eu ficar aqui. A galera tá cansada, deixa eu ficar aqui, Val. Eu quero dar um salto. Tá cansada porque você quer pegar a gente, tá bom? Eu quero pegar... Tá bom, tá bom, tá bom. Vale a pena senti ou não? Vamos botar pra lá? Vou botar pra lá, vou botar pra lá. O Gélio tá me chamando, pera aí que eu vou falar com o Gélio lá rapidão. Sim, então. Vou falar com o Gélio lá rapidão, rapidinho. Não, vamos pra usar aqui um pouco. A gente já causou aqui a noite inteira. Eita! Eita! Bora, 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 bora. Viada, bora, bora. Bora, 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 bora. Deus me livre. Viada! Que que tá acontecendo? Eu tô botando, tô botando. Ô, Marco! Deixa eu documentar um pouco. Que isso, vocês estão viajando? Vamos voltar pra cá. Ô, na moral. Eu nem posso ficar falando muito, mas sem chão. É, é, é uma coisa. Ela falou que ia entregar o conteúdo, aí ela não tinha nada. Ela tá mandando... Ai... Não posso nem falar do que ela tá falando. Do Op. Tá? Vamos! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cadê o Gago, os outros? Tem que ir a falar do que ela tá falando. Vamos lá. Vai! 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 Eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais E tá, menino, eu devo Dizendo um momento Precisa pensar Ou mais quando você passar De imunadas Foi esse tempo que pedi Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que chão de imagina Quando eu venho pro acervar o meu Progada, progada, progada Eu não sei como é que vai Não, não, não Deixa eu olhar pra cima Quando que a gente vai terminar Vai chegar e não chegar e não Vai, 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 vai Vai, vai, vai É a fonte de cima Vai, vai Bora Do nada não quer mais E tá, menino, eu devo Dizendo um momento Precisa pensar Ou mais quando você passar Do nada não quer mais E tá, menino, eu devo Eu não sei como o coração vai aguentar É a fonte de cima E tá, menino, eu devo O gério não pega mais na câmara O gério não pega mais no meu charco O Gero não vai xingar meu moderador nem meu chat, eu quero que se foda Se você entregar, eu vou fechar essa porra toda Entendeu? Porque não existe ele me xingar, rapaziada, que tá acompanhando aqui Nem o moderador, que a galera tá lá em casa Quero que ele se foda, ele faz um monte de merda e ninguém tá xingando ele não Amizade, ô Tava lá fora, eu vi o clima do mundo E outra, se cabine quer fazer PJ, deixa o cara, mano Qual o problema? Isso mesmo, não vem com o de papo não Vai, some, some Tá doidão? Tá doidão? Tá emocionado? Tá emocionado? É emocionado? Você emocionou, peado? Foga a pita Você emocionou? Foga a pita Pô, tá xabando, parada Tempo pra pensar 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 Mexe com o meu trabalho não Climates entre os bloders, caralho Puxa Mas se eu tivesse mal Era outro, quero, mas eu tô muito com você Caralho, ele é muito assim Salve a voz de mim Eu tô já Eu tenho medo de me enganar Eu tô com medo de me apaixonar 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 Vou cair com o meu trabalho não Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?